Ei, pixo. Aonde vocês vão? Ah, nós vamos dançar. Vamos pra seresta. Eu vou dançar muito. Vamos mexer o esqueleto. Vocês não sabem o que o coronavírus tá matando? Vocês são idosos. Vocês querem ficar doentes? Vem, respondam. Não pode ficar falando que eu adianto esse não, hein, moleque! É, você memou muito esse garoto! Ele é abusado! Vão pra seresta, Kelly, queira ou não? Esse garoto quer mandar na gente! Tô doido pra comer o mocotó! Cala na boca! Parece que vai chover! Uuuh... 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 Teu demônio! Aaaaah! Se inscreva no canal. E também levar o álcool em gel. E também levar o álcool. E também levar o álcool. E também levar o álcool.